Se você quiser mandar uma mensagem aqui para os brasileiros, nessa virada de ano, daqui a pouco, todos juntos comemorando o Réveillon, a entrada em 2019, faça isso agora ou cálice para sempre. Eu quero só desejar um feliz ano novo para todo mundo e quero agradecer todo o público, eu quero agradecer muito. Eu sou muito grato ao público, retomando a parte da nossa conversa aqui hoje, durante alguns anos eu sofri pesadamente assassinato de reputação e eu só estou hoje com uma carreira empregado porque o público se manteve comigo, porque o público não é burro, o público soube reconhecer o que é boato, o que é verdade. Então eu sou muito grato ao público por ter me dado uma carreira e por ter mantido a minha carreira. Se minha audiência não fosse boa, quando o governo ligava lá para me mandar embora, já teriam mandado. Se a minha audiência não fosse boa, quando a Folha de São Paulo escreve lá que eu sou alguma coisa que acaba com o Insta, já teriam me mandado embora. Só não fui mandado embora porque o público continua indo no meu show, continua me dando audiência. Então eu espero que o Brasil melhore muito, porque eu quero ver todo o meu público muito feliz. Muito obrigado a todos vocês por estarem comigo até aqui. Obrigado.